Eu conversei com vários youtubers, eu não vou revelar nomes aqui pra não expor ninguém, mas com vários youtubers eu conversei, youtubers que já fizeram, youtubers mais antigos, né? A galera mais nova hoje não fez, não chegou a fazer publicidade tradicional, nas mídias tradicionais. Publicidade nas mídias sociais. E eu conversei com esses youtubers que são youtubers mais antigos, ainda estão na ativa, e fizeram publicidade em mídias tradicionais, como TV, campanha em foto, tal, coisa que não se faz muito hoje em dia. E eles falaram, cara, sempre que a gente ia gravar alguma coisa na TV, ou que ia pra TV, o pessoal não gostava da gente. Teve um youtuber grande, que me contou de um comercial que ele foi gravar, acho que marca de produto alimentar, e tinha um ator da Globo, e esse ator ficou... Colocaram um youtuber pra gravar comigo? Ele não é ator. Ele não tem formação em artes, em teatro e tal. Por que ele vai gravar um comercial comigo? O cara ficou pistola. E aí tinha uma certa repreensão do tipo assim, esses caras vão tomar o nosso dinheiro? Essa molecada besta de internet vão tomar o nosso dinheiro? Cara, eu... É uma opinião difícil de dar, mas assim, sinceramente, o youtuber precisa ser muito mais validado do que um ator. Não que seja mais fácil ser ator. De jeito nenhum. Não é mais fácil. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas o youtuber precisa conquistar cada uma das pessoas que assinam por ele pra ele pagar a própria conta. Enquanto o ator, não é assim. Ele é aprovado por algumas pessoas que são realmente incríveis e precisam aprovar ele, etc. Só que a validação dele precisa ser em centenas de milhares de pessoas. Até milhões de pessoas com a gente. Juntando aí mais de 10 milhões de inscritos. Então, essas pessoas validaram a gente. Eu quero seguir esse cara porque ele é legal. Sim. 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 E não é um negócio que foi empurrado, né? Porque, por exemplo, a gente tem aquela mentalidade. A gente cresceu numa geração assim. Você cresceu no final dos anos 90, né? Você deve estar nascido no final dos anos 90. Eu nasci na primeira metade. Então, assim, a gente cresceu naquela geração de, tipo assim, a mãe deixar a TV ligada na Globo no almoço. Sim. A gente estava de tarde fazendo alguma coisa, a TV estava ligada. Então, a gente cresceu, a gente veio dessa geração que era empurrado para a gente qualquer ator que estava lá. Você não pediu para ver o Marcos Pasquim fazendo com o Anacan, sei lá, qualquer aquela novela que ele parece o Tarzan lá, né? Sim. O que é diferente do YouTube? Você entra no canal que você quiser. Cara, eu vejo criança, 5, 6, 7... A criança já sabe o canal que ela quer entrar, cara. Isso é muito doido. Então, você imagina, você está formando um potencial de público muito cedo. Entendeu? E é o que você falou. Se esse YouTuber, para o nicho dele, ele não se provar ali, é muito mais difícil, né? Sim. Porque o cara com a TV, o contrato dele é com a emissora. A emissora que vai se virar para entrar na casa do público, né? Sim. O YouTuber, não. Ele tem que se provar para cada pessoa que está assistindo. Para cada conversão que ele faz ali. Para cada conversão. E aí, o produto dele é com a emissora.